Música Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos Hoje é dia de TBT E hoje é dia de TBT E a minha equipe que pra vocês deixarem nos comentários o que vocês estão achando dessa quinta de TBT De estar retendo aí em alguns momentos Qual vídeo vocês mais gostam? Isso mesmo E se vocês tem ido lá pra curar os outros vídeos que estão na TBT pra assistir ele na íntegra, né? Assistir o vídeo total aí Então comenta aí, deixa seu like, não esquece Se você gostar compartilha esse vídeo aí com mais pessoas E tamo junto Um ótimo dia Que Deus abençoe Não sei se é bom dia ou boa tarde ou boa noite Mas enfim, estamos sempre juntos aí Tudo bom Olá pessoal, tudo bem? Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês assim como a minha Hoje é dia 8 do 10, 2017 Domingo Agora são 10 horas da manhã E eu trazendo pra vocês aqui um pouquinho da BR381 Eu estou na região de Minas Gerais Sentido Vitória no Espírito Santo É uma... a gente fala rodovia das curvas, né? Porque ela tem muita curva Muita, muita Então é... e eu costumo dizer assim Que o que não sobe e desce E o que não desce e sobe Porque realmente é desta forma É uma rodovia de pista simples Algumas partes Alguns pedaços dela só Você pega duplicado Né? Com as... pega com a segunda faixa É... geralmente nas subidas, né? Quando fica mais pesado o chão aí Que isso vai pegar Não tem ajustamento Como vocês podem ver Tem um pedacinho aí em alguns... algumas partes Mas é... não cabe nem um carro Tem que ir um caminhão E... vocês podem olhar para o lado esquerdo Para quem está subindo Ela tem uma segunda faixa ali, ó Mas a segunda faixa Ela é muito estreita Ela não... eu não sei Sinceramente eu fico me perguntando É... no que a pessoa que... Que, né? O engenheiro que idealizou isso daí Pensou Porque você... Por mais que você anda com o caminhão Na... na faixa Você... Acaba... Acaba... Acaba ultrapassando Acaba usando um pedaço da outra... da faixa do teu companheiro É isso aí Fica para vocês aí um pouquinho da BR-381 Estado de Minas Gerais Sentido Vitória no Espírito Santo Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um Muito obrigada aí aos que estão me acompanhando Deixe seu like Deixe seu comentário aí Para que a gente possa estar, né? Aprimorando Cada vez mais aí O que a gente puder a gente faz aí Para ficar melhor Grande abraço E tudo que bom 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 Eu estou gostando da vida de vocês aí, hoje dia 13 de outubro de 2020, chegando em Nuziane, a minha tese é verde, verde, chuva, chuva, verde, até ali para trás de distalina, nem sol, nada de chuva, sol, e aí foi firmar o rodado aí no chão de Nuziane, e aí esse temporal aí que vocês estão vendo, para vocês verem aí, estava até com óculos, até com óculos do sol aí, e vendo aqui, tudo mudou, tudo mudou aí, hoje é de sabadão, estão exatamente agora, 13 horas, e eu chegando em busca aí do carregamento, né, vou estar carregando aí para São Carlos, São Paulo, na diferença do meu destino, aqui tem muito, muito radar de 40 por hora, 60 por hora aí, então eu olho bem no radar, porque eu nunca sei qual é o de 40, qual é o de 65, E sem contar que está chovendo muito, e essa aqui é a BR 040, pessoal, BR 040, nesse trecho aqui, ela é uma BR muito lisa, aqui no trecho de Nuziane, sabe? Então, a gente tem que tomar todo cuidado aí, já baixei o enche, né, já baixei o enche do cavalo ali, para ter mais estabilidade, e aí, vou devagar aqui também, Então, se não, já viu, né, beleza pessoal, bom fim de semana para vocês aí, um bom domingão, bom fim de sábado, bom domingo, que Deus abençoe, Eu e o Léo vamos aqui, busca do carregamento e depois partimos aí para São Carlos, São Paulo, Boa tarde para todo mundo, bom fim de sábado, Deus abençoe, beijo no coração de cada um, tudo de bom! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deus esteja abençoe nas nossas vidas aí, pessoal, quero mostrar para vocês, está aí, ó, Revisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, ponte sobre o Rio Paraná, esse é o mesmo rio, sabe aquele outro vídeo que eu fiz, Nós estamos mostrando a divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraná, com o... Com o Paraná não, com o São Paulo, mas lá do outro lado, lá em Pataguaçu, então, agora nós estamos passando a ponta aqui do Rio Paraná, É, aqui na divisa do São Paulo com o Mato Grosso do Sul, mas aqui na minha, para trás, ficou a cidade de Jales, lá para trás, né? E aí, agora vamos ver aí na canteira o que vem, porque para falar a verdade para vocês, é a primeira vez que eu estou passando por aqui, Eu nunca tinha, nunca havia passado por aqui, não Ah, mas também é uma imensidão de água, né? Olha lá, ó, é uma imensidão também O pessoal pescando lá embaixo Tem uns andando de barco ali, né? Eu acho que são pescadores E aqui, né? Essa travessia aqui é melhor, é cheia do buraco, mas é melhor que lá ainda, porque lá é pista simples, né? Ou vai, é, vai e vem, né? Não tem meio termo Mato Grosso do Sul, São Paulo, bem-vindo ao Mato Grosso do Sul, estado do Pantanal, aparecida do tabuado É a cidade, certo, pessoal? Aí, ó, o posto fiscal Posto fiscal aí BR-158, estado do Mato Grosso do Sul É a localidade aí, pessoal E agora BR-436, quilômetro 6 Como que eu vou entender agora? Aparecida do tabuado Tem uns pescadores lá em cima, um homem segurando uns quijolos Um outro senhor com uma... aparecendo uns quijolos Um outro senhor com uma santa na mão E o outro com um peixe Quem souber, quem estiver vendo o vídeo e souber a história E isso daí, conta pra nós, né? E eu vou parar por aqui Porque vamos almoçar aí, né? Vamos comer um peixinho aí Vamos ver se é bom, né? Vou aproximar aqui pra vocês verem Tá vendo? É muito lindo aqui Muito bonita É na beira da BR-0... da MG-050 Imagina a pasta que deve ser morar no lugar desse E o local é... O pessoal vem tudo... Tem essas... realmente umas furnas de lagos, né? E o pessoal vem tudo aí passar feriadão e passar férias e... Lazer, numa área de lazer aí Bastante sossegada Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Daqui até Belo Horizonte vai a 300 quilômetros Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto